Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Quem fala com vocês é o HooliGasTranquiloBuds Vamos fazer mais uma play de over fucking watch Aqui e Dessa vez eu vou jogar com o boladão da vez O Reinhardt Nossa, esse set dele aqui é muito Louco É o set da Da Cinematic, pode crer? Você lembra da Cinematic, bro? Não, foda Ah, esqueci de apresentar, galera Tô com o Fox aqui, meu brother Meu padrasto Meu paiinho Vamos que vamos Olha que o poder do Reinh Vou mandar até um ola Saudações É uma acribolada, hein Só headshot Cara, tem alguém pra me curar, velho? Não tem, ó Já começou a... Eles tem mercy, eles tem tudo É, tem dois em mim aqui Você tá no objetivo? Eu preciso de ajuda Eu morri, morri Tanto nego pra pegar Pega a D.Va Puta A D.Va veio pra cima Tanto nego pra bater O único nego que eu peguei no dash Foi a D.Va, velho A única que não ia morrer, tá ligado? Tá ligado Eu ainda tenho muita loot Juntam-se, amém Juntam-se, amém Ai, eu preciso que o time dê follow-up, mano Eu acho que eu vou trocar de tanque, hein Não, fica com o tanque Eu vou pegar a mercy É, é isso que tá faltando mesmo Aí não tem como, né, velho Ah, o cara trocou Eu também tenho a remiata, né Mas não sei se ele tá curando É, eu não vi a bolinha dele em mim Nenhuma vez até agora Eu vou com a mercy, então Vambora Segurei Ah, eu tem lugar nenhum Achei que os caras estavam aqui Morreu todo mundo Eu gastei a ult de besta agora Boa Agora nós vamos fazer a diferença aqui, mercy Pera, deixa eu dar uma corinha aqui nos DNA Porque ele tá meio bichado Boa, time Ó, direita aqui tem nego Ó lá, tá vendo ali, ó Ó o junk Aham Ah, matei Tô bom porque ele nem viu Segura a onda do escudo aqui um pouquinho Ó, essa skill do Reinhardt aqui tá muito forte, velho Esse fogo dele Ai, ai, ai Pior que o DNA tá com a skin que eu quero, mano Cara, ô, eu tanquei a ult da D.Va? Foi isso mesmo, velho? Tá com a culpa É o GP que eu entendi Caralho, mas tá muito forte esse bicho Era porque você tá morto, velho É que eu tava com o shield up Tava cheio o shield Disrespect, mandou um emote Ó o Reaper, ó Junk morto Pera, pera Ah, foda Consegui levar o Junk Ratchet Off-strike, eles tão quase também Tô quase de ult também Caraca, já? O time não brinca em serviço não, velho Não mesmo É nosso Yeah, nice job Nice job Eu trinquei naquela hora que o Junk Ratchet Deu a carinha ali Ele só tomou uma, velho Ele nem viu da onde que veio Foi muito louco, mano Muito louco Ele nem viu o cheiro Por que a vida dos mini-atos tá azul? Cadê? Cadê? Olha a vida dele Pra mim não aparece a vida dos amig... Ah, é por você que aparece a vida, você é healer? Mas por que que a dele tá azul, que esquisito? Porque ele tem sangue de healer Que esse cara Vamos jogar cricket Jogar o que? Caralho, onde que foi a bola, mano? Vem, Mercy Pera aí, pera aí, rapaz Tá louco Nossa, você tinha que dar o dash em mim Não, mano, o shift eu tinha dado antes Cadê o time? Cadê o time? Um eu vou levar Cadê? Volta Volta Não dá Volta, 0-2 Não deu Tá, pera, pera Ai, não, não, não Não, não vai não Eu tô muito morto lá Tá não, tá não Uh, yeah Melhor Mercy do Brasil Que bagulho é louco Heróis nunca morrem, rapaz Tá, louco Olha o Junk se matando Junk, joga ele Já era Ai, caralho, tem alguém me atirando aqui Ai, caralho, não tem mais não Caraca Essa bolinha Essa bolinha Olha o demônio Olha o demônio andando Olha o demônio Eita, caralho Tô com medo Opa Nossa, alguém morreu lá na frente Sem chance de eu ressuscitar Eu tô de ult Caralho, os cara Que maluco foi lá pra frente Os cara Os cara não flanqueia, velho O que que tá acontecendo? Sei lá Olha onde que eles estão brigando, velho Que time é esse? Olha, o Reaper vai vir aqui, ó A gente vai pra direita aqui, ó Só vai, só vai Acho que ele só tá farmando o UTS Filha da puta A Urissa tá na bosta, mano Deu ruim Deu ruim Meu peido do Marcelo não pegou ninguém Ah, esmaga alguém Eu tô lá na backline, velho Estão foda-se essa partida Esquisita a partida Tô junto, ó Ah, levei a diva Ah, onde que eu caí, não? Ah, mano, como que eu matei? Eu joguei a moeira pra fora do mapa E morri, mano Ah, tá bom É pra dar emoção Cara, mas essa partida tá muito esquisita Tá meio cabulosa mesmo Ó, eu vou na loucura Salva nós aí, Murs Boa Como é que você é de... Ah, tomo rock Tomo rock na cadeia Nossa, eu podia ter acertado alguém, né? Que o bagulho é louco Que o bagulho é louco Ah, já era Ah, moleque Dá aqui o e-bote Olha, vai no Reaper Levei ainda Boa, mano Essa foi divertida, cara Caraca, mano Caraca Que partidinha Pô, você é muito louco do High Heart Sim, mano Essa da Fara também é da hora demais Oh, depois que você pegou a Mercy, cara Acabou Acabou Mandei o peido do Marcelo ali nela Já era Olha isso Eu achei que eu ia pegar a jogada da partida E daí eu dancei Olha o Reinhardt Reinhardt, Reinhardt O que é o Reinhardt? O que é o Reinhardt? Ah, galera Não é humilde E eu na primeira partida, lembra? Peguei lendário É, mano Na primeira partida que você maluco joga E pega legendary Que esquisito, né? Chique Bom, galera É isso aí Essa foi a partidinha de over Se vocês quiserem mais Não esquece de dar o like De compartilhar De Que mais que a galera tem que fazer, Gabriel? Vamos ver se você tá manjando Ih, não prestei atenção Tem que ir lá no link do Discord Que tá na descrição Pra gente trocar uma ideia lá, beleza? Aproveita e segue também a gente no Facebook lá Porque o Facebook tá rolando bastante coisa Tô postando bastante novidade lá Tudo que acontece no canal E ainda mais tem uns memes da hora lá Pra nós curtir também Beleza, amantes? É isso aí, então Fuligas vazando Dá tchau aí, Gabriel Falou, galera Até mais Aquele abraço É nóis, Crum É nóis, Crum